O que é isso? 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 O chapa meu já viveu no breu Sintonizo o rap em cima Como já aconteceu Mestre negócios São dez da noite O clima tá tenso Os ladrão e os doze Instinto cabuloso Pros cara que é febroso Carreta, som de mala Estilo é só raivoso Se tu não se interessa Pra mim também tá normal Aonde tem a velha Formiga come sal Pra eu aqui na terra Sempre vai passar mal Aonde tem a velha Formiga come sal Se pra você tá tudo bem Pra mim também tá normal Aonde tem a velha Formiga come sal Aonde tem a velha Aonde tem a velha